E voltamos a falar ao vivo com o homem do chapéu, Giovanni Júlio, que tem informações de um acidente fatal na rodovia 241, em Nobres. Dígio, mais uma vítima da imprudência no volante. Porque está demais a coisa aqui no Estado, pelo amor de Deus. Se nós não formos o primeiro, se lançar uma enquete aqui, nós podemos largar com o terceiro colocado com facilidade aí. É com tendência para o segundo e primeiro. Onde foi isso, Dígio? Muito bem, Divaldo. Depois de informações que foram passadas pela Polícia Judiciária Civil, o acidente aconteceu na MT-241, passando pelo município de Nobres, onde dois moradores da Forquilha, que pertence àquela região, estariam em um bar na região de Nobres. E no deslocamento para a Forquilha, uma comunidade na zona rural de Nobres, acabaram aí perdendo o controle em uma curva, e um senhor de 43 anos de idade, que seria o condutor, morreu ao ficar preso nas ferragens. O garupa, ou o carona, que estaria com ele, sofreu algumas escoriações, e de acordo com o mesmo, o seu amigo, o condutor do veículo, perdeu o controle. Mas quem vai explicar para a gente sobre esse acidente, o atendimento que foi dado pela Polícia Civil e a Militar no local, é o doutor Rogério Gomes, delegado de Polícia Civil. Na tela. Chegou o conhecimento da Polícia Civil, um acidente ocorrido na rodovia MT 241, nesta madrugada, onde o condutor do veículo, provavelmente, teria perdido o controle em uma curva, capotou o veículo, e veio a óbito. O passageiro também foi ferido, mas a priori se encontra fora de perigo. As informações preliminares indicam que ambos, condutores e passageiros, haviam consumido bebida alcoólica anteriormente ao deslocamento. Nós já solicitamos perícia para o local. O cadáver já foi recolhido para o exame necroscópico e foi instaurada uma investigação para apurar todas as circunstâncias desse evento, que culminou aí numa fatalidade. de uma pessoa de 43 anos, a vítima. O nome da vítima foi confirmado Salim Celso de Almeida, de 43 anos de idade, e estaria como carona no veículo o senhor Marcos Vinícius de Campos, de 37 anos de idade, amigo, e ambos são aí da região da Forquilha. A Polícia Civil instaurou as investigações e as causas a uma grande possibilidade que o condutor estaria embriagado. Mas isso não pode ser confirmado de forma oficial ainda. Edivaldo?